Opa, opa, olha a gente volta, não falei que era rápido? Deu tempo de dar aquela respirada? Voltamos, é isso aí ó, já tô vendo perguntinha no chat, você que tá acompanhando a aula, não se acanhe não gente, o mal da dúvida sabe o que que é? A vergonha, não quer perguntar, eu que vou perguntar, aí meus colegas vão olhar assim pra mim, eita, não sabe isso aí, é capaz dele nem tá sabendo também, mas não teve coragem de perguntar, vou explicar aqui de forma bem sucinta, desinteligente perguntou pra mim, professor, porque do nada né, o D virou uma raiz lá, tá? Vocês lembram de equação do segundo grau, equação do segundo grau, conteúdo nono ano do ensino fundamental, que também é reforçado no primeiro ano? Vou te dar um exemplo bem simples, pra mim esclarecer isso aí pra você, por que que virou lá a raiz, lá do nada? Vem cá comigo, vamos iniciar aqui nossa segunda aula, agora a gente vai exercitar e a gente vai pôr em prática todo esse conhecimento teórico que a gente fez, e como eu sei que alguns alunos não estavam presentes na nossa aula regular, eu vou começar com questões básicas e vou aumentando o nível gradativamente, vem cá comigo, tá aí, iniciando nossa segunda aula de hoje, conceitos e propriedades do cálculo de área e volume de prismas, vou justificar até pela nossa primeira atividade aqui, vamos começar devagarzinho, você já bateu o olho aí, já viu que eu tenho um cubo, né professor, mas deixa eu explicar aqui, desinteligente, responde pra mim, se eu perguntasse pra você, x ao quadrado é igual a 16, eu tenho aqui uma pequena equação do segundo grau, pra justificar a sua pergunta, tá? Como é que eu resolvo essa equação do segundo grau? Quando nós temos aqui, ó, uma variável, uma letra que está elevada ao quadrado, pra gente partir a resolução, pra gente resolver isso aqui, ó, a gente diz que esse quadrado, ele some, esse 2zinho aqui, pra virar, professor, uma raiz, professor, que ficaria mais ou menos a raiz 16, lembra lá, ó, aquele 2 que está lá em cima, aquele expoentezinho 2, ele se transforma nesta raiz, então nós tínhamos lá, era d ao quadrado, que era igual ao a2 mais b2 mais c2, a mesma coisa vai acontecer aqui, esse 2zinho que você está visualizando aqui, ó, ele vai virar a raiz, é a forma mais prática, vai virar a raiz, é porque nós temos aí uma equação irracional, eu teria que elevar, no caso, jogar a raiz dos dois membros, pra gente visualizar ela, e ficaria o a2 mais b2 mais o c2, resolução mesmo, algébrica rápida da equação, deu, você entendeu aí, deu pra esclarecer? A mesma coisa pro outro lá, se fosse a diagonalzinha da base, e eu vou justamente começar a questão falando de diagonal, aí você vai ver que você não vai precisar memorizar esse mundo de letra aí não, ou eu aprendo a fórmula, ou eu aplico o teorema de Pitágoras, olha só gente, a pergunta dessa questão é essa aqui, ó, calcula pra mim o volume do cubo, qualquer coisa que ele venha a perguntar de cubo pra mim, eu tenho que descobrir quanto que vale a sua aresta, eu tenho que descobrir quanto é que vale este azinho aqui, se eu descobrir o valor desse azinho, o que ele perguntar pra mim fica fácil, e ele começou dizendo pra mim, professor, que a diagonal de um cubo mede 3 centímetros, a diagonal de um cubo mede 3 centímetros, onde é que vai ficar esse 3 centímetros aí? onde é que vai ficar, professor? esse 3 centímetros vai ficar aqui, ó, professor, essa distância aqui, ó, é o nosso 3 centímetros, se, se, professor, eu não sei a fórmula hipoteticamente, como é que eu vou fazer, professor, pra calcular o volume desse cubo? vai dar um pouquinho de trabalho, deixa eu ver se eu coloquei mais, coloquei, vai dar um pouquinho de trabalho, sabe por quê? porque eu vou ter que aplicar dois teoremas de Pitágoras, eu vou ter que aplicar dois teoremas de Pitágoras, como assim, professor? eu vou ter que primeiro, achar aqui, a expressão, aqui é o meu Dzinho, né, professor? aqui é o Dzinho, não é isso? deixa eu apagar aqui, rapidinho, aqui é o Dzinho, professor, e aqui continua sendo, aqui é o Azinho, professor, o senhor vai ter que aplicar um teorema de Pitágoras nesse triângulozinho retângulo aqui, ó, nesse triângulozinho retângulo, só que pra nós aplicarmos o teorema de Pitágoras nesse triângulo, eu primeiro teria que aplicar um Pitágoras pra achar o Dzinho, aí tem que ser dois Pitágoras, então, por que que eu oriento que vocês aprendam? por que que eu ia gastar muito tempo com a aplicação desses dois teoremas de Pitágoras? quais são as duas fórmulas das diagonais que eu pedi que vocês aprendessem? a diagonal da base é A raiz de 2 e a diagonal do cubo é A raiz de 3 são duas que eu peço que vocês aprendam, porque senão eu vou ter que fazer muita conta aqui, muita conta aqui ia ficar hipotenusa ao quadrado seria o Dzinho ao quadrado mais o Azinho ao quadrado aí teria que aplicar o Pitágoras pra achar esse Dzinho aí a galera já diz eita, questão complicada chata então, qual que é a sugestão? se eu já sei, professor que esse 3 centímetros aqui pro céu, o meu Dzão eu vou dizer, então, professor que 3 é igual a raiz de 3 vocês entenderam? se eu resolver essa conta aqui, professor eu pego, eu tenho aqui, professor resolvendo que A raiz de 3 é igual a 3 esse A eu quero deixar ele sozinho ele tá aqui multiplicando então, essa raiz de 3 vai passar pro outro lado, professor dividindo deixa eu apagar aqui a da diagonal da base deixar só a fórmula da diagonal do cubo agora, depois que eu substituir conta aí vai ficar que o meu A vai ser igual ao 3 dividido pela raiz de 3 ficou raiz embaixo, professor ficou raiz embaixo o que que eu faço quando fica raiz embaixo? eu tenho que racionalizar professor, então o senhor vai ter que o A é igual a 3 sobre raiz de 3 aí, como ficou a raiz embaixo o senhor vai multiplicar por raiz de 3 o de cima por raiz de 3 o de baixo professor a continha vai dar que o seu A vai dar 3 raiz de 3 sobre 3 simplifica esse 3 com esse 3 professor a aresta professor desse cubo é raiz de 3 professor a aresta vai dar raiz de 3 então aqui vai ser raiz de 3 aqui vai ser raiz de 3 e aqui vai ser raiz de 3 eu acabei de encontrar o valor da minha aresta se eu encontrei o valor da minha aresta ele pediu que nós calculássemos o volume do cubo professor eu já sei que isso aqui é raiz de 3 centímetros raiz de 3 centímetros raiz de 3 centímetros o volume de um cubo professor é só se eu pegar a aresta e elevar a 3 então o trabalho maior lá estava em nós encontrarmos o valor da nossa aresta então o volume desse cubo eu vou pegar o valor da aresta e elevar a 3 como é que eu resolvo raiz de 3 elevado a 3 raiz de 3 elevado a 3 professor é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 fazendo o cálculo da potência professor raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3 professor então o volume desse cubo é 3 raiz de 3 centímetros cúbicos está resolvida a questão perguntem vocês podem ir no chat professor eu não entendi isso não entendi aquilo volte lá o detalhe que foi que eu fiz aqui a questão começou me dando a diagonal do cubo que é 3 professor me deu diagonal eu aprendi lá na parte teórica que a diagonal de um cubo se calcula por esta relação aqui ó diagonal de um cubo é aresta vezes raiz de 3 então lá no lugar do d do d desão desculpa do d maiúsculo eu coloquei o 3 e resolvi a equação obtida nós acabamos de descobrir que aresta professor deste cubo deu exatamente raiz de 3 professor aresta deste cubo deu exatamente raiz de 3 então raiz de 3 raiz de 3 raiz de 3 eu já sei que aresta vale raiz de 3 aí ele pediu o volume de um cubo o volume de um cubo é só pegar o valor da sua aresta e elevar a 3 então ficou raiz de 3 elevado a 3 que é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 as duas primeiras aqui essa vezes essa dá a mesma coisa que é raiz de 9 e raiz de 9 é 3 eu até coloco para facilitar se você multiplicar uma raiz por ela mesma dá só o radicando então raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 repetir lá o raiz de 3 alguns podem estar sentindo dificuldade na parte operacional tá bom multiplicação de raízes potenciação eu sei que as vezes mas vocês podem perguntar também sobre a parte operacional tá bom que a gente vai tentando esclarecer para vocês posso passar para outra então vou para outra professor olha só vou perguntar tudo que for possível relacionado para um cubo aqui ele me dá um cubozinho olha a informação que ele me deu aqui ó a área a área total professor a área total desta figura é 96 aí ele quer ele quer que você calcule a medida da sua diagonal ele quer que você calcule a área lateral e ele quer que você calcule o volume desse cubo aí vamos recordar o que que é a área total o que que é a área total quando o cara fala para mim o que que é a área total sua área total seria a soma de todos os polígonos a soma das áreas de todos os polígonos que compõem esta figura então se eu te perguntasse gente vocês podem ir participando aí São José do Peixe meu diretor abre bem para mim ver quem são os polos que estão conectados vou ver quais são os polos que ainda estão conectados vou até esses meninos para participar é é pode ser pode ser só que no caso do cubo Gabriel nosso colega coloca lá 96 duas vezes a área da base mais a área lateral aqui ainda é mais simples Gabriel mais simples ainda quando trata-se de cubo por quê? o cubo ele é todo formado por quadrados então eu pensava logo assim cara se ele está dizendo que aquele 96 centímetros quadrados é a área de toda a figura eu pergunto eu sei que o cubo é formado isso eu sei que o cubo é formado por quadrados quantos quadrados? eu quero que você diga para mim olha eu quero saber quanto é que vale a área de um quadrado desse aqui gente quanto é que vale a área de um quadrado? são quantos quadrados que nós temos aqui? eu quero que você diga para mim quanto é que vale a área de um desses quadrados se ele diz que a área total é 96 eu sei professor que o cubo ele é formado por exatamente por exatamente seis quadrados seis faces quadrangulares não é isso? você tem um quadrado em cima você tem um quadrado embaixo você tem mais quatro quadrados lateralmente então se eu tenho um total de seis quadrados então o que é que eu vou fazer professor? eu vou pegar este 96 eu vou dividir por seis para quê? para achar a área de um desses quadrados 96 dividido por seis dá exatamente 16 sobra nada ou seja professor a área de um desses quadrados professor quaisquer um desses quadrados é 16 você viu que a primeira conta que eu fiz aqui simplesmente foi só uma divisão a área desse quadrado aqui professor é 16 centímetros quadrados cada quadrado desse tem área 16 centímetros quadrados o quadrado aí do lado que eu dei o destaque de amarelo tem 16 centímetros quadrados aquele de cima tem 16 centímetros quadrados o de baixo tem 16 centímetros quadrados e aí vai e aí o que que esse 16 centímetros quadrados vai me ajudar para nós calcularmos a diagonal a área lateral e o volume gente que foi que eu disse que eu preciso saber para resolver qualquer questão de cubo eu preciso achar o valor da minha aresta eu preciso achar o valor da aresta se eu achar o valor da aresta professor eu resolvo todas essas três perguntas então vamos devagarzinho professor o senhor acabou de descobrir que a área lateral área desse quadrado aqui só acabou de descobrir que ela vale 16 vocês entenderam porque que é 16 se não vai lá no chat e coloca para mim às vezes fica com a dúvida fica com vergonha de perguntar professor eu não sei fazer a conta coloca para mim também a parte que você não entendeu da conta que a gente vai desenvolvendo com vocês tá bom deixa eu ver tem pergunta aqui é é mais ou menos isso mesmo é isso 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 só que umas diferentes das outras por quê? porque os polígonos que compõem cada um desses prismas são diferentes no caso do cubo aqui Raifran ele se torna mais fácil porque eu já sei que o cubo ele é todo quadrado então eu encontrei que esse esse ladozinho aí ó tô desenhando ele aqui de novo isso aqui que é essa face eu peguei um desses quadrados aqui ó só pra você entender um desses quadrados aqui é 16 como é que eu descobri que era 16 professor se eu pego aquele 96 e dividiu por 6 por que que eu dividi por 6 porque eu tenho 6 quadrados então eu descobri que a área de um desses quadrados aqui é 16 centímetros quadrados como é que eu faço gente pra achar o lado professor quando eu conheço quando eu conheço a área como é que eu faço como é que eu faço olha Sarinha explico eu quero que vocês perguntem mesmo aqui Sarinha ele disse vou voltar rapidinho só pra vocês pegarem o feedback aqui ó ele disse que a área da figura toda é 96 tá bom Sara a área da figura toda é 96 aí eu perguntei primeiro pra vocês quanto é que vocês acham que vale a área de um desses quadrados professor se essa figura toda tem área 96 e eu sei que o cubo professor ele é formado por 6 ele é formado por 6 quadrados como é que eu faço pra achar a área de um quadrado peguei 96 dividido por 6 que deu 16 só foi até aqui então achei que a área de um desses quadrados é 16 pronto professor encontrei que a área de um desses quadrados é 96 agora a minha pergunta pra vocês é a seguinte se eu conheço a área de um quadrado como é que eu faço pra achar o seu lado isso de geometria plano ensino fundamental gente o lado de um quadrado é sempre a raiz quadrada da sua área ou seja o lado desse quadrado é a raiz quadrada de 16 o lado desse quadrado quanto que a raiz quadrada de 16 é 4 ah professor então eu posso dizer que aqui é 4 centímetros aqui é 4 centímetros e aqui é 4 porque é tudo quadrado porque é tudo quadrado quando é cubo é bom porque é tudo quadrado mas por que que lá é 4 se você fizesse 4 vezes 4 não dava o 16 que era área então eu tenho 4 4 4 que são as três arestas professor então ele pediu a medida da sua diagonal eu dei fórmula para vocês aprenderem a diagonal de um cubo que é essa distância aqui ó de ver estou dando destaque com o verde ó essa distância aqui é a nossa diagonal do cubo que eu posso estar encontrando por um pitágoras ou pela fórmula diagonal de um cubo é só pegar aresta raiz de 3 ou seja a diagonal é igual quanto é aresta professor aresta é 4 vai ficar 4 raiz de 3 centímetros está aqui professor resolvi a questão resolvi a questão aresta 4 raiz de 3 desculpa aresta não a diagonal desse cubo é 4 raiz de 3 entendeu deu certo peguei achei a área lateral no caso achei a área de 1 quadrado dá 16 então o lado daquele quadrado tem que ser 4 então é 4 4 4 4 como eu aprendi a fórmula primeira aula de hoje diagonal do cubo é só pegar aresta que é o 4 as arestas valem 4 então ficou 4 raiz de 3 acabou vou para a letra b na letra b ele quer área lateral mais fácil ainda de novo quanto foi que deu gente quanto foi que deu área de 1 desses quadrados aqui vocês calcularam comigo agora há pouco professor área de 1 desses quadrados deu 16 área área de 1 desses quadrados deu 16 a rodeia quantas faces laterais você tem professor olha só lateralmente o senhor tem 4 quadrados lateralmente o senhor tem 4 quadrados então a minha área lateral vai ser o 16 multiplicado por quanto quantos quadrados lateralmente você tem 4 16 vezes 4 64 centímetros quadrados para a área lateral 16 aqui que é o valor de uma das áreas de um dos quadrados multiplicado por 4 que é o que eu tenho lateralmente e a última pergunta para essa questão a última ele quer saber o professor ele já me deu a fórmula o volume de um cubo se eu jogo agora há pouco é só pegar esta e elevar a 3 é só pegar esta e elevar a 3 eu já sei quem aresta professor aqui é 4 centímetros aqui é 4 centímetros aqui é 4 centímetros ou seja o volume do cubo é só pegar esta e elevar a 3 4 elevado a 3 potência é 4 vezes 4 vezes 4 4 4 elevado a 3 4 vezes 4 dá 16 vezes 4 4 elevado a 3 coincidentemente deu 64 então o volume desse cubo vai dar 64 centímetros cúbicos porque a unidade de volume vocês entenderam perguntem vocês viram que depois que eu achei o valor da aresta gente ele pode perguntar o que ele quiser então a dificuldade foi o ponto de partida lá nós encontrarmos a área de um desses quadrados pegamos o 96 dividido por 6 deu 16 e se eu sei que a área de um desses quadrados é 16 posso concluir que o lado desse quadrado tem que ser 4 que este lado dentro da geometria espacial passa a receber o nome de aresta deu certo eu vou para mais vamos lá essas aqui é só para aquecer olha a outra aqui bem parecida com a anterior só que agora ao invés de eu te dar área total lê devagarzinho comigo ele quer que você determine o volume de um cubo sabendo olha aqui que a soma das medidas de todas as arestas é igual a 60 o que que é aresta o que que é aresta professor aresta são todas as linhas que compõem a figura prof isso aqui é uma aresta uma aresta duas três quatro cinco tem quantas arestas gente vocês que estão conectados tem quantas arestas sem São José do Peixe tem quantas arestas galera que está pelo youtube quantas arestas eu tenho aqui na figura tem um total de quantas arestas 12 Gabriel certeza vocês concordam com o colega Gabriel quantas arestas nós temos ele diz para mim que a soma de todas as arestas é igual a 60 se eu sei que a soma de todas as arestas é igual a 60 eu pergunto para você o seguinte será que tem como eu descobrir o valor de uma dessas arestas como é que eu faço para descobrir professor esta figura ela tem exatamente 12 ou seja todo cubo tem 12 arestas todo cubo tem 12 arestas é só você contar você tem quatro arestas embaixo quatro em cima quatro lateralmente você tem 12 arestas como ele diz que a soma de todas as arestas dá 60 como é que eu faço para achar o valor de uma professor se eu vai pegar 60 vai dividir por 12 se eu não tem 12 arestas 60 dividindo em 12 arestas 12 partes então professor 12 vezes 5 dá 60 para 60 nada professor acabamos de descobrir o valor da aresta se eu descobrir a aresta ele pode perguntar o que ele quiser 5 centímetros 5 centímetros ele quer o volume né professor o volume do cubo acabei de usar a fórmula é só o senhor pegar a aresta e elevar a 3 então eu vou dizer que o volume desse cubo é 5 elevado a 3 vocês entendem vocês podem ir lá no chat tá bom a qualquer momento pessoal pelo IPTV pelo youtube perguntar a parte da conta professor por que isso por que aquilo vamos perguntando já já eu vou colocar a questão contextualizada ou seja aquelas questões que vocês vão se deparar no vestibular tá bom vamos ver vamos ver aqui professor 5 elevado a 3 vou fazer a conta 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5 não é 15 pelo amor de Deus faz a potência aí ó 5 vezes 5 25 25 vezes 5 dá 125 centímetros cúbicos achamos o volume deste cubo certinho vou pra outra vou pra outra vamos lá então olha essa daqui já vou aumentar agora vai ficar mais elegante uma empresa em uma empresa uma sala foi construída na forma de bloco retangular você imagina a tua sala de aula com as seguintes medidas essa sala tinha 3 metros de comprimento 2 metros e meio de largura e 2 metros de altura as 3 dimensões são iguais? não professor então não é cubo é um paralelepípedo professor ou seja deixa eu ver se eu coloquei a imagem olha o que ele está dizendo pra mim é que você tem aqui a sala que tem a forma de um bloco retangular significa dizer que a tua sala tem o formato de um paralelepípedo fazendo aqui um esboço da sala aqui professor a sala tem o formato de um bloco retangular aí ele disse que era de 3 metros de comprimento 2 e meio de largura e 2 metros de altura professor isso é um prisma? é isso é um paralelepípedo? é como é que calcula volume professor desse tipo de figura? o volume do para vou até colocar aqui do lado o Amém. Amém. Não é só multiplicar as três dimensões? Caraca, pois é muito fácil. Realmente, gente, e cai muito. Então, o meu trabalho aqui, para achar o volume, é pegar 3 vezes 2,5 vezes 2. Mas vamos lá. Ele quis que quer que você calcule o volume e a capacidade em litros. Oxe, professor, como é que eu vou achar isso? Primeiro, gente, capacidade é diferente de volume. Capacidade, eu não preciso de fórmula. Eu preciso de equivalência, que eu vou já recordar com vocês. Então, a gente sempre encontra primeiro o volume para depois achar a capacidade. Então, na nossa situação, ele colocou para a gente uma sala retangular, não foi isso? Quais foram as dimensões dessa sala retangular? Ele disse que era 3 metros de comprimento, 2,5 de largura, 2 de altura. O volume dessa sala, professor, vai ser 3 vezes 2,5 vezes 2. O volume dessa sala vai ser exatamente 3 vezes 5, 15. Olha as unidades. Como é metro, 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 vai ser 15 metros cúbicos. Eu encontrei o volume. O volume da sala é 15 metros cúbicos. Só que ele também quer a capacidade em litros. Então, eu já tenho que lembrar, quem não lembra ainda, relação de equivalências. Eu não posso esquecer essas equivalências. Um metro cúbico corresponde a mil litros e um centímetro cúbico corresponde a um mililitro. Eu não posso esquecer essas duas, são as duas principais equivalências, volume e capacidade. Um metro cúbico é mil litros e um centímetro cúbico, um ml. E o lado oposto, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Não, aí, Raifran, nesse caso, aí você está falando de somar as arestas, nesse caso aí já vai para perímetro. Como é que calcula volume? Como é que calcula volume? Volume de qualquer paralelepípedo, é só você multiplicar as três dimensões. O outro lado tem, sim, a mesma medida. Tem, sim, mas eu não vou multiplicar ela novamente. Eu não vou multiplicar. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base é multiplicar as duas primeiras dimensões lá. A altura seria o 2. Então, toda vez que eu pedir para você calcular o volume de um paralelepípedo, tá bom? É só você multiplicar as três dimensões. O lado de lá é 2 também, o lado de cima tem 3. Ou seja, eu tenho todas essas arestas aí, beleza? Eu acho que é aqui que você estava falando para mim, ó. Aqui também é 2 metros. Aqui, professor, é 2,5. Só que eu não vou multiplicar novamente essas outras dimensões, não. É só o comprimento vezes a largura vezes a altura. É só isso aqui mesmo. Tá bom, Raifrão? É só multiplicar as três dimensões que correspondem à área da base vezes a altura. Aqui, o fato da sala aqui ter o formato... Deixa eu botar aqui. Peraí. Deu certo. Ó. Como é que calcula o volume de um prisma? Calcula a área da base e multiplica com a altura. A área da base ali seria 3 vezes 2,5, vezes a altura, que é o 2. Beleza? Acho que deu para esclarecer. Então, está faltando só a capacidade, professor, agora. Isso aqui é o volume. Qual que vai ser a capa... Professor, se 1 metro cúbico é 1.000 litros... Troca a cor dessa caneta. Pronto. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 15 metros cúbicos vai dar exatamente 15.000 litros. Então, se você imaginasse que isso aí seria uma piscina, caixa de bombom, mas aí se fosse caixa de bombom, Gabriel tinha chocolate pra caramba, né, Gabriel? Tu já imaginou uma caixa de chocolate com 3 metros de comprimento, 2.000? Cabe chocolate pra caramba aí, Gabriel? Um tanque, uma piscina, ou como ele falou, a sala de aula. Se você imaginasse que a tua sala de aula tem essas dimensões, aí dentro dessa sala de aula cabe 15.000 litros de água. Cabe 15.000. O Gabriel é chocólatra. Deu certo? Vocês entenderam? Foi fácil. Então, pra achar a capacidade, eu só precisaria mesmo aí estar sabendo da relação de equivalênciazinha aqui pra estar convertendo. Vamos pra mais um. Chocólatra, tu é, Gabriel, tu é. De hoje eu tô te devendo chocolate, né, Gabriel? Das questões que tu acertou. Vamos ver aqui, ó. Essa outra aqui, eu acho que vocês já conseguem fazer sozinhos. Eu queria que vocês tentassem fazer, vocês fossem lá no chat e colocassem pra mim. Leia devagarzinho, tá bom? Ele disse pra mim que eu tenho uma fábrica de papelão que produz caixas com as seguintes dimensões. 25 centímetros de comprimento. Deixa eu botar aqui o marca-texto. 25 centímetros de comprimento. 10 centímetros de altura. 15 centímetros de profundidade. Uma produção formada por 125 caixas dispostas. Professor, aí, essa figura aí, ó. É formada por 125 caixas dessas aqui, ó. Tá aqui a caixa, ó. Conseguiu visualizar? A figura, ela é formada por 125 dessas caixas. Que tem 25 centímetros de comprimento. Tem 10 centímetros de altura e tem 15 centímetros de profundidade. Ou seja, o que ele tá dizendo pra mim, é que nós temos aqui essa caixazinha aqui, ó. Parece em cubinhos, mas não são, porque as dimensões não são as mesmas. Tá aí, ó. Essa caixinha, ele disse que tem 25 centímetros. Aqui é 25 centímetros. 10 centímetros de altura. E 15 centímetros de profundidade. Tá aqui, gente. Cada uma dessas caixinhas tem essas dimensões aí, ó. Tô devendo, né, Gabriel Chocolate? Ele quer que você diga qual que é o volume total das 125 caixas. Como é que vocês fariam a questão? Professor, primeiro, a gente tem que achar o volume de uma dessas caixas. E ele já deu aqui as dimensões pra gente. 25 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros. A questão anterior, não pedia o volume da sala de aula? Gabriel, cuidado. Ele quer o volume das 125 caixas. Ele quer o volume das 125 caixas. Dá isso aí? 3.750? Eu acho que é mais, não é não? Vamos ver aqui, professor. Como é que eu vou fazer pra achar o volume de uma dessas caixasinhas aqui? Era 25 centímetros de comprimento, era 10 centímetros de altura e 15 centímetros. Então, o volume de uma dessas caixas, professor, é 25 vezes 15 vezes 10. Só multiplicar as três dimensões, não é isso? Ah, tá. Desculpa aí, Gabriel. Desculpa aí, então. Professor, quanto é que vai dar o volume de uma dessas caixas aqui? 25 vezes 10, 250, 250 vezes 15, 3.750. Se eu multiplicar, olha só. Eu encontrei o volume de uma dessas caixinhas aí, uma. Aí ele quer saber o volume da pilha inteira, professor. Quantas caixas nós temos ao todo aqui? Professor, o senhor tem um total de 125 caixas. E a caixa, uma delas, tem volume, professor, de 3.750. Então, as 125 caixas, professor, vai ter que volume? Vai ser 3.750 vezes 125 caixas. Então, o volume total da figura deu quanto? 468.750. Aí era a conta, aí era com você. Faz a conta devagarzinho que desenrola. Professor, qual que é a alternativa correta? Alternativa correta, letra D de dado. Aí era só marcar. Era só marcar. Deu certo? Você conseguiu compreender direitinho? Posso ir para outra? Vamos para mais. Olha essa daqui, que eu trouxe em aulas anteriores. Para quem já viajou de avião, alguns aeroportos ainda tem essas caixazinhas aí para você medir o tamanho daquela bagagem de mão que você pode levar dentro do avião. Outra já tem lá um suporte metálico que fica bem nos guichês, onde você pega a sua mala e tenta encaixar lá dentro daquele suporte metálico. Ele disse que a tua bagagem de mão, aí é uma exemplificação, que é aquela bagagem que você pode levar, que é aquela que você não paga, né? Porque as companhias aéreas agora, eles te cobram por quilo lá, tantos quilos de bagagem, você tem que mandar lá no compartimento de baixo do avião. Então, se você tiver com uma mochila, ou com uma mala, com uma pasta que tem essas dimensões aí, e não ultrapasse o peso máximo de 5 quilos, você não paga. Quem for fazer uma viagem rápida, vai com a mochila, a mochila normalmente tem essas dimensões, se ela tiver até 5 quilos, dá para você levar na mão, lá não pagar e colocar dentro do avião no compartimento de cima, do mesmo lugar que é o do ônibus, tá bom? Então, ele disse aqui que nos guichês das companhias aéreas dos aeroportos, a caixas que auxiliam os passageiros a identificarem se suas bagagens de mão estão dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. As figuras mostram as dimensões das caixas, se não tiver bem visível aqui, eu vou colocar para vocês, aqui professor, é 40 centímetros, aqui é 55 centímetros, e professor, tem aqui a largura também, que é... Essas são as dimensões, tá bom? Máximas e o peso máximo respectivo aí, para você ter a sua bagagem de mão, você pode levar a sua bagagem de mão. O que é que ele quer saber da gente aqui? Considerando que todo o conteúdo da bagagem de mão esteja uniformemente distribuído, a densidade máxima da bagagem e a densidade máxima da bagagem é, aproximadamente, é o volume, na realidade, que ele quer aqui, pela unidade. Aquela bagagem de mão ocupa um volume de 20.000, 35.000, 44.000, 52.000 ou 60.000 centímetros cúbicos. Professor, deixa eu ver a bagagem de mão novamente. Tá aqui. Quais eram as dimensões? Quais eram 40 centímetros de comprimento, 55 centímetros de altura e 20 centímetros... Ou seja, essa caixa tem o volume de um paralelepi. Como é que calcula o volume? Isso é multiplicar as três dimensões. Comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Sério, professor? Que nas provas cobra só isso? Cobra, gente? Vou já chegar a questões do Enem aqui. Tomara que dê tempo da gente chegar. Você vai ver que é só isso que você vai precisar. Então, se eu fizer a conta aqui, 40 vezes 20 vezes 55, 55 vezes 2 vai dar 1.100, 1.100 vezes 4, é isso mesmo. Vai dar exatamente 44.000 centímetros cúbicos. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Se eu perguntasse para vocês, uma bagagem dessa aí ocupa quantos litros? Uma bagagem de mão dessas aí ocupa um volume de quantos litros? Alguém saberia me dizer? Alguém saberia me dizer? 44.000 centímetros cúbicos ocuparia um volume de quantos litros, professor? Aqui eu já tenho a resposta correta. Alternativa correta, letra C, 44.000 centímetros cúbicos. Eu estou perguntando para vocês se alguém sabe me dizer isso aqui, dá quantos litros? 44? É isso, Gabriel? Dá 44 litros. Como é que eu vou saber, professor? Aquelas relações de equivalência. Eu pedi que vocês aprendessem que 1 centímetro cúbico vale exatamente 1 mililitro. Então, se eu tenho 44.000 centímetros cúbicos, isso aqui é 44.000 mililitros. Como eu sei, professor, que 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, professor? Se eu tenho 44.000 mililitros, isso aqui dá a mesma coisa que 44 litros. A questão não pediu. Só lembrar das relações de equivalência. Estou colocando porque podia ser que a questão viesse a perguntar para a gente algo do tipo. Deu certo? Prof, vai lá. Mais uma. E essa aqui? Essa aqui já está aumentando um pouquinho o nível lá. Estão ficando mais elegantes. Dois blocos de alumínio em forma de cubo com arestas medindo 10 e 6 centímetros. São levados juntos à fusão. Vão derreter esses blocos de alumínio. E, em seguida, o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 centímetros, 8 centímetros e x centímetros. Ele quer saber o valor de x. Deixa eu tentar traduzir aqui e entender. Ele diz que você tem dois blocos de alumínio. Você tem um bloco de alumínio de 10 centímetros de aresta. e você tem um bloco que é 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. E você tem um outro blocozinho menor. Ele diz que vai derreter esses dois blocos de alumínio. Está aqui. Tem um bloco de alumínio que tem 10 centímetros e outro que tem 100. São levados juntos à fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, se eu derreter, eu vou ter um volume líquido de alumínio. Qual seria o volume líquido de alumínio aqui quando eu faço a fusão desses dois blocos? Professor, ambos são cubos, não é, professor? Então, o volume desse cubozinho aqui, professor, é só pegar a aresta. 1.000 centímetros cúbicos. E o outro, professor, o volume é pegar a aresta ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216 centímetros cúbicos. Então, professor, o que que seria? Eu sei que o volume, vou até botar de novo aqui. O volume de um cubo é só pegar a aresta e elevar a 3, não é isso? Então, o volume de alumínio líquido foi de quanto? Professor, o volume de alumínio do primeiro cubo deu 1.000, o volume de alumínio do segundo cubo deu 216. Se eu juntar, professor, o senhor vai ter 1.216, vou botar só um pouquinho mais para o lado, vou mudar a cor da caneta aqui. Botar assim, o volume total vai ficar melhor, vai ser de 1.216 centímetros cúbicos. Isso tudo aqui é a alumínio líquido. O que que ele disse que fez? Ele disse que depois que ele derreteu esses dois blocos cúbicos de alumínio, que totalizou 1.216 centímetros cúbicos, ele colocou dentro de um molde, não é isso? Em seguida, o alumínio, qual foi que ele fez? Ele derreteu, não é? Em seguida, o alumínio líquido é moldado, colocou dentro de uma forma, professor. É moldado em uma forma que tem o formato de um paralelepípedo reto de arestas 8, 8 e x. Ou seja, ele pegou aqueles dois blocos que deu volume de 1.216 centímetros cúbicos e colocou este volume dentro de um molde que tem 8 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e x centímetros de altura. Ou seja, quando você colocar esse 1.216, a pessoa vai preencher aqui, vai encher esse moldezinho aqui. Ele quer saber quanto é que é o x. Se eu perguntasse para você como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo, que é o que eu tenho aqui, esse molde, ele é um paralelepípedo. Professor, no paralelepípedo, o volume é bem facinho, é só multiplicar as suas três dimensões. Ou seja, o volume desse paralelepípedo é 8 vezes 8 vezes x. Isso seria o volume do paralelepípedo. E o volume desse paralelepípedo vai ser igual ao quê, professor? Vai ser igual ao 1.216. Não é o que eu vou colocar lá dentro? Então, vai ficar 8 vezes 8 vezes x é igual a 1.216. Resolvendo a conta, a gente vai ter 8 vezes 8 vai dar 64x é 1.216. O 64, ele está multiplicando, vai passar por outro lado dividindo. 1.216 dividido por 64x vai dar igual a quanto? Professor, se eu pegar 1.216 por 64, vai dar exatamente 19 centímetros, que seria a altura dessa caixa alternativa correta, letra D de dado. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Derreti o primeiro bloco de alumínio, deu 1.000 centímetros cúbicos de volume. Derreti o segundo bloco de alumínio, deu 216 centímetros cúbicos de volume. Totalizou de alumínio líquido 1.216. Professor, peguei esse 1.216, peguei esse 1.216, coloquei dentro da forma lá, dentro do molde. Não é isso? Molde que tinha dimensões 8, 8 e x. Então, 8 vezes 8 vezes x, o produto daquelas dimensões tem que totalizar 1.216. Show, Raifran? Foi o que o Gabriel colocou para mim aqui. Porque tudo certo, né? Tudo certinho, né, Gabriel? Beleza. Professor, 1.216, igualei lá o 64x, resolvi 19 centímetros. Tranquilo? Eu acho que vai aparecer do Enem agora. Deixa eu ver. Não é. É quase. Ou é do Enem, não lembro. Deixa eu ver aqui, ó. Ele quer o volume. É volume. Professor, isso aí é prisma? É prisma? É prisma? É prisma, sim, gente. É prisma. Ele quer o volume. Ele disse que de uma viga de madeira, de seção quadrada, de lado medindo 10, extrai-se uma cunha de altura 15 centímetros. Estou vendo lá conforme a figura e ele quer saber o volume dessa cunha. Essa daqui, ela causa uma certa confusão às vezes. Por quê? Porque a gente sempre acha que quem está em contato com a superfície plana é a base. Isso aqui é um prisma. Qual que é a classificação desse prisma? Ele é um prisma triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Professor, tipo assim, para ser prisma, ele tem que ter duas bases paralelas e congruentes. Aí a gente acaba achando, olhando para essa figura, que a base ali é aquele retângulo, ou melhor, aquele quadrado, mas não é. A base desse prisma é o triângulo. Ele só está deitado o prisma. Por que é o triângulo? Porque a base, professor, ela vem dupla. Aqui o senhor tem um triângulo. E do outro lado, ó, você tem o outro triângulo. Então, eu já sei que aqui eu tenho um prisma triangular. As duas bases paralelas e congruentes. Está aí. Ah, professor, e lateralmente, se o senhor arrudear, o senhor vai ter retângulos. Se o senhor arrudear, eu vou ter retângulos. Mas ele quer o volume. Como é que nós calculamos o volume de qualquer prisma? O volume de qualquer prisma é só calcular a área de uma de suas bases e multiplicar com a altura. Quem é a base desse prisma, professor? Quem é a base? É esse triângulo aqui, gente, ó. Esse triângulo é a base. E esse triângulo aqui, ele não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. Então, se eu fosse calcular, professor, a área desse triângulozinho aqui, professor, como é que a gente ia fazer? Prof, a área de um triângulo é a sua base vezes a altura. A base desse triângulo é 10. Vezes a altura desse triângulo é? Então, a área desse triângulo dá exatamente 150. A área desse triângulo dá exatamente 150. Desculpa, base vezes a altura dividido por 2. Olha aí. Aí, anotando errado aqui. Isso é retângulo. Fiquei com retângulo na cabeça. Obrigado, Gabriel. É base vezes a altura dividido por 2. Então, professor, calcula. A área desse triângulozinho aqui, ó. Vai ficar o quê, professor? Que é a área da base dele. A área da base vai ser 10 vezes 15 dividido por 2. Simplificar aqui logo. 5 vezes 15, a área da base vai dar 75 centímetros quadrados. Pronto. Encontrei a área do triângulo. Já encontrei isso aqui, ó. Quanto é que é a altura? Professor, ele só está deitado aí, não é? Ele só está deitado. É, a altura dele é esse aqui, professor. É esse 10 aqui, ó. Então, acabou praticamente a questão, professor. O senhor calculou a área desse triângulozinho aqui, que é a base. E o volume. Deu certo? 750 centímetros cúbicos. O volume desse prisma? 750 centímetros cúbicos. Alternativa correta. Letra C de canal educação. Certinho? Pode perguntar, gente. Pode perguntar quantas vezes vocês quiserem. Sério, gente, que já acabou a aula, não acredito não. E dá para passar para outra. Eu acho, deixa eu ver se era. Só curiosidade mesmo. Ainda não, era de planificação. Gente, passou super, mega, hiper rápido, gente. Muito rápido. Meus queridos, obrigado pela presença. Estou vendo os polos voltando, tá bom? Faltou só um pouquinho. Sabe de que o pessoal lá pelo IPTV? Perguntar. Participar. Que às vezes eu fico dizendo. Ah, mas é porque eu não entendi aquilo. É complicado. Aí eu vou e pergunto. Mas você perguntou. Está aí o chat disponível. Pode perguntar uma, duas, três. Vou contar com a tua participação mais efetiva na próxima aula. Pode ser? Meus queridos, minhas queridas. A gente vai finalizando mais uma aula. Desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.